Oi, cara de boi! Pra fazer esse bolo, você vai precisar de 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento, 1 pitada de sal, 1 xícara de açúcar, 3 quartos de xícara de óleo, 2 terços de xícara de água morna, 6 ovos, e 1 colher de sopa de essência de baunilha. E a primeira coisa que você vai fazer é separar as gemas das claras, que elas vão entrar em momentos diferentes. Isso que vai dar liga pro nosso bolo, e vai fazer com que ele não desmorone todo na hora de rechear ou de cobrir. Primeiro, eu vou usar as 6 gemas. E todos os outros ingredientes líquidos. A água, o óleo e a essência de baunilha. Vou colocar tudo ali e vou mexer usando um garfo mesmo. E aí eu vou peneirar os meus ingredientes secos em cima da mistura líquida. Começando pelo trigo, o açúcar, o fermento e a pitada de sal. Eu peneiro tudo ali em cima pra massa ficar bem airada e bem macia. Depois disso, eu tô usando uma colher mesmo. Nem preciso da batedeira nessa parte aqui. Eu mexo tudo até ver que não tem nenhuma pelota. Mas não mexe assim muito bruscamente, senão você tira o efeito do fermento. E reserve essa massa aí, porque agora a gente vai fazer ela ficar realmente bem fofa, usando clara em neve. Então eu volto pras claras, e eu bato com a batedeira até ela ficar mais grossinha. Quando a clara ficou branca e bem espessa, eu acrescentei 1 terço de xícara de açúcar, e espremi ali meio limãozinho, dando mais ou menos uma colher ali de caldo de limão. Aí eu bato na batedeira mais um pouco até ele ficar firme, desse jeito aí. E essa mistura eu vou colocar na minha massa, e vou mexer usando uma colher bem delicadamente, pra não tirar essa fofurice do bolo. Vai ficar desse jeito aí, bem airado mesmo. E você fala, meu Deus, isso não vai ficar com textura de bolo. Mas gente, eu vou te dizer que é a massa de bolo aniversário mais gostosa que eu já comi. Eu comi praticamente esse bolo inteiro sozinha, mas tudo bem. Pra dar uma corzinha, um detalhe, eu joguei ali um pouquinho de granulado, mexi com a colher, coloquei em uma forma redonda, untada com margarina e trigo, e levei pro assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Pra fazer o recheio, eu usei uma ganache, então eu peguei chocolate, esses já vem cortadinhos, e derreti ele bem. Então, pra você derreter o chocolate no micro-ondas, você tem que ir colocando de 40 em 40 segundos, e tirar toda hora pra ir mexendo, senão ele vai queimar embaixo. Quando ele tá bem derretido e líquido, eu coloco duas colheres de creme de leite, e misturo bem. Coloco essa mistura no meu saco de confeitar, e é com ele que eu vou começar a decrar. O meu bolo já assou, olha que bonito que ele tá, ele fica super firme, mas bem macio, e eu consegui soltar ele da forma assim, que meu Deus, me deu orgulho, fiquei feliz da vida. Agora eu vou limpar ele em volta, vou tirar, deixar ele retinho, tirar essa parte de cima, e eu comi todas essas bordinhas, gente, que pra mim a bordinha é a parte mais gostosa do bolo, eu gosto de separar e comer tudo depois. Bom, eu cuidei pra deixar tudo mais retinho possível, tirei o excesso, guardei, e agora eu vou fazer a cobertura, pra já deixar ela gelando um pouquinho, pra eu conseguir espalhar bem. Na cobertura, eu vou usar uma receita que eu já usei naquele bolo gigante azul, que eu fiz, no encontrinho. Então, eu vou usar meia caixa de chantilly em caixinha, 25 gramas de açúcar de confeiteiro, coloquei 70 gramas de leite ninho, pra dar uma espessura, meia caixinha de leite condensado, pra dar um sabor, pra não ficar aquela coisa tipo, dá um chantilly, ficar mais saboroso mesmo, e bati tudo na batedeira. Lembrando que pra funcionar o chantilly, ele tem que tá bem gelado, tu tem que deixar ele no freezer por 12 horas, e depois deixar na geladeira por mais uma hora, ele tem que tá trincando de gelado, pra chegar no ponto firme da receita, que ele vai ficar bem duro desse jeito. Um tanto eu coloquei num bico de confeitar, num saco de confeitar, com esse bico aí, pra fazer uma decoração em cima, mas não foi tudo, foi só um pouquinho, pra fazer umas bolinhas em cima mesmo, e o resto eu guardei ali no pote mesmo, pra gente colocar como cobertura do bolo. Esse é o jeito mais fácil, assim, que eu consegui de fazer o meu bolo, não ficou assim, nossa, lindíssimo, mas ficou muito gostoso, e é muito mais legal, pelo menos pra mim, comer um bolo que eu fiz com todo carinho, do que um bolo comprado, porque pelo menos eu posso ir evoluindo, e aprendendo algo que eu amo fazer. Pra cortar o meu bolo no meio, eu usei uma linha, e eu fui meio que serrando o bolo, de um lado pro outro, com a minha linha, não ficou assim, a coisa mais reta do mundo, mas eu consegui cortar, e vocês viram que pra iniciante, ele é bem tranquilo, que eu consigo transportar, tirar a camada de cima, e ele não desmorona, essa massa realmente tá de parabéns. Coloca a primeira camada ali no tabuleiro, eu acho que é o nome, e aí eu começo fazendo um círculo com a ganache, em volta do meu bolo, ele vai proteger, pra que o recheio não escorra pra fora, porque essa ganache, ela tá um pouquinho mais firme. Só que eu achei que ela ficou firme demais, então eu fiz um brigadeiro, gente, brigadeiro normal, desse que a gente faz em casa mesmo, e coloquei ali no centro, e gente, foi muito bom. Se vocês quiserem, eu trago a receita de brigadeiro, eu só não gravei no vídeo, porque loucura, pra dar tempo de terminar ele, eu falei, mano, brigadeiro é isso aí, cada um tem a sua própria receita de brigadeiro, e acabou. Recheei, coloquei a segunda camada do bolo em cima, e aí eu vou colocando espátulas azadas, como se fossem colheradas, do creme branco em cima, em grande quantidade. Porque eu preciso espalhar ele, sem encostar muito no bolo, senão ele vai começar a esfarelar, e vai ficar meio que esquisita a minha cobertura. Mas essa decoração que eu escolhi, ela não precisa ficar necessariamente super perfeita, não. O negócio é você espalhar ele por toda a superfície, até você não enxergar mais o bolo, e aí sim você começa a alinhar, alisar, e deixar o bolo no formato que você quer. E aí é paciência, né, e dedicação. Essa massa de chantilly, ela não fica tão lisinha, assim, como seria uma pasta americana, ou um creme de manteiga, talvez. Mas eu achei que é o jeito mais fácil, mais gostoso de fazer esse bolo. E tudo bem se não ficar tão certinho, porque depois eu peguei um monte de granulado, e toquei tudo em volta dele. E pra decorar em cima, eu quis fazer um efeito meio escorrido. Não funcionou muito, porque eu comprei um chocolate vagabundo. Mas tudo bem, tudo bem. Eu peguei o chocolate branco, derreti, coloquei um pouco de corante pra chocolate rosa, porque se você usar um corante alimentar comum, ele vai, sei lá, empelotar o teu chocolate, não vai ficar na textura que você quer. Então tem que ser o par chocolate. Coloquei só um pouquinho ali, pra ele ficar um rosadinho. Botei um pouco de óleo, pra não endurecer muito o meu chocolate, que já tinha funcionado isso em uma receita com uma outra marca de chocolate, com essa marca aí, sei lá, não tem Cristo que faça ela macia. Mas enfim, por isso que a gente tem que comprar ingredientes de qualidade, né? Mas aí eu fui espalhando com a colher mesmo, que ela tem pra hoje. Fui eu mesma criando o escorrido ali, e com aquele chantilly que eu guardei lá no começo, com o bico de confeitar, eu fui fazendo bolinhas em cima. Coloquei as velinhas, e danã! Não é um bolo assim, tipo, nossa, caramba, que bolo! Mas é uma tentativa, né gente? Pelo menos uma vez por ano, eu tento fazer o meu bolo de aniversário, e eu acho que ano que vem vai estar bem melhor, porque eu estou estudando bastante para melhorar as técnicas. Mas por enquanto, eu posso dizer que esse bolo ficou muito gostoso e feito com muito... Ah, é? Está quente? Está quente! É gente, comecem pelas velas do meio e vamos pelas laterais. Tutorial, viu? Aêêê! Parabéns pra você, festa data querida, que é daqui 28 dias! Felicidade, muitos anos de vida! Viva aqui! Você viu que sábado é meu aniversário? Vamos cortar o bolo! Kimber, eu quero que você feche o olho e não olhe para nenhum lugar. Hã? Quero que você feche o olho e não vai abrir até o excessinho. Tá. Não, sem comer bolo. Nem esse pedacinho que o Diogo... Vai, 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 come, come. Rapidinho. Agora fecha o olho e não abre. Fica aí, fica aí. Não abre? Não abre? Hum, vai, é bem drog cheio. Aproveitando que hoje, o dia da postagem desse vídeo é meu aniversário e daqui uma semana vai ser o seu, eu decidi que a gente vai ter um presente junto. Então... Ah, não! Ah, não! Não acredito que você comprou isso! Eu sabia! Vou dar uma... Eu vou bater em você, Juliana, com isso aqui. Eu não acredito que você comprou. Meu Deus do céu, legal! Ah! Ah! Acabou a festa, todo mundo pode ir embora. Eu não tenho ninguém mesmo. Um presente em conjunto? Oh! Eu ia comprar a Xbox pra você, mas eu comprei antes e depois. Tchau! Acabou o vídeo, tchauzinho, hein? Olha, acabou, hein? Tchau! Tchau! Tchau!